Com o aumento da criminalidade na zona norte, em Cascavel, os comerciantes estão ainda mais preocupados, estão pedindo mais segurança naquela região. Nesta semana, a Tarobá mostrou que 60% dos homicídios ocorridos no início deste ano foram na região norte. E a onda de violência não para por aí. Moradores e comerciantes que não quiseram aparecer têm receio de roubos e assaltos recorrentes na região. Nesses dias anteriores, a minha esposa estava acendendo roupa no varal, teve que sair correndo na expressa, começou a sair uns tiros e teve que sair correndo. Está bem complicado. A segurança, né? Porque aqui não tem segurança. Não tem segurança. Aqui a gente está com medo de sair até pegar o ônibus. Não tem segurança nenhuma. A questão aqui no bairro nosso é complicada porque tem bastante moradores de rua, falta assistência. Então, eles passam todo dia pedindo alimento, pedindo dinheiro. E quando a gente nega, eles acabam se revoltando. Então, eles ficam agressivos, eles entram no comércio, eles não querem sair. Então, assim, falta mais assistência. Nem tanto da parte de policiamento, mas sim da parte de assistência social. A gente tem um pouco de medo por conta de muitas vezes eles vêm aqui pedir dinheiro, daí às vezes a gente fala que não tem, eles insistem. Tem sim, tem sim. Daí a gente tem um pouco de receio, porque aqui na academia a gente só trabalha em mulheres, né, no período do dia. E a gente tem um pouco de medo de ser assaltado, de eles tentarem pegar a gente à força, às vezes. Entre os recentes furtos registrados, estão de torneiras no Colégio Cívico Militar Olivo Fracaro, no bairro Morumbi. Para representantes de entidades ligadas à segurança na região norte, muitos dos que aparecem pelos bairros trazendo insegurança, não pertencem ao local. As questões da segurança, digamos, esses órgãos de segurança, eles acompanham e verificam quem sai quem é do bairro e quem não é do bairro. E quem não é do bairro, que eles não estão acostumados a ver, por exemplo, já tem um acompanhamento mais preciso. Então, a gente entende que a insegurança vem ocorrendo, vai aumentando essa insegurança, vai aumentando. Só que os órgãos de segurança estão procurando, sempre estão acompanhando e melhorando essa questão de segurança, procurando de maneira diferente, está garantido essa segurança para a população. Desde que a UPS foi criada em 2012, de acordo com representantes, houve uma diminuição em roubos e furtos. Eu sempre falo que a segurança na região norte, ela tem o antes e o depois da instalação da UPS na região norte. Eu que tinha comércio na região norte, na Avenida Papagaios, na Floresta, nós tivemos em 30 dias, 15 assaltos à mão armada. Então, isso já não acontece. Ainda tem os ovos? Tem. Mas mudou aquela situação que nós tínhamos antes, de 2012, antes da instalação da UPS, da vinda da Polícia Militar para a região norte, ela mudou da água para o vinho, foi transformada. E para auxiliar a polícia em ações mais rápidas, a entidade aconselha comunicação e equipamentos para moradores e comerciantes. Mas individualmente, cada um tem que ter a sua prevenção. É uma coisa natural. Câmaras boas para depois identificar e a identificação vem inibir o bandido. Isso auxilia muito a polícia. Então, uma boa câmara de monitoramento, estar de olho no dia a dia, aquele que passa, fica namorando o seu comércio, isso contribui. E aí E aí